De abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá querida, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Que prazer estar aí com você mais uma vez. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos conversar sobre terceirização da infância. Pense num tema polêmico para começar essa tarde. E que bom saber que você ligou sua TV aí e deixou a gente entrar e conversar com você. Para conversar aqui com a gente hoje nós temos Lívia Marques, que é psicóloga. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. Polêmico, né? Muito polêmico e bem atual, na verdade. Mas precisa ser tratado. Sim, com certeza. Também conversando com a gente, Alain Felipe, que também é psicólogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui no seu programa. Espero poder contribuir com esse tema extremamente relevante. Na cozinha, Renan Menezes, ele é chefe e vai nos ensinar no meio da tarde o negócio desse semaldade. Olha, hambúrguer de costela angus. Olha pra isso, gente. Mandou a dieta de todo mundo para a próxima semana, né? É um... Tereza, gostaria de te agradecer o convite. Obrigada. Mais uma vez aqui, podendo contribuir com esse programa, no qual já fiz diversas vezes, né? E hoje aqui eu trouxe uma receita que todo mundo gosta, até aqueles amantes de uma boa dieta. Um hambúrguer diferente, né? Um hambúrguer de costela angus, tá? Olha que coisa bonita que ficou. É difícil, Renan? Não, é tranquilo. Todo mundo fala isso, né? E de... Enquanto a gente estava em off aqui, eu resolvi, em cima da hora, fazer um chips de queijo parmesão. Só pra dar uma bosta. Quem não gosta de queijo, todo mundo gosta, né? Se você se interessou por essa receita, com certeza, né, gente? Meio da tarde já tá batendo a fome de novo. Então fica ligado que daqui a pouco a gente vai aprender a fazer o hambúrguer de costela angus. Lembrando que você manda no Espaço Feminino. A gente tá aqui porque você participa. E pra participar do nosso programa é muito simples. O nosso site é www.boasnovas.tv. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv. Se você prefere aí mandar sua sugestão por WhatsApp, também temos a nota código 21-981-51-0069. Código 21-981-51-0069. Nós estamos no YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. E lá é o maior barato porque daqui a pouco você encontra esse programa na íntegra, bem como toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Você também nos encontra no Facebook, no Instagram. Não tem desculpa pra não participar. Nós contamos com a sua participação e interação também lá pelas redes sociais. É a música mais leçosa que muito bem-vindo sempre e também já está convidado pra participar do bate-papo. Muito obrigado, Tereza. Vim trazer um pouco da minha música e aprender aí com os mestres também sobre esse assunto. Fala aí um pouco pra gente desse teu trabalho de músico, o teu CD. Como é que tá a correria? É um sonho, né, de antigo, né? E depois de muita luta, muita batalha, a gente conseguiu gravar o nosso CD. E estamos na estrada aí, né? Essa oportunidade aqui hoje é importantíssima, né, pra nossa carreira. E eu quero agradecer a vocês. Tamo junto, amigo. Vamos ouvir então a música Não Há Outro, do CD Vivo Pela Graça. Wesley, espaço é todo seu. Aleluia! Não há outro como tu, Senhor. Não há outro tão grande. Aleluia! Nem preciso procurar Sei que não vou encontrar Um Deus igual a ti Nem preciso procurar Sei que não vou encontrar Sei que não vou encontrar Deus igual a ti Nem o céu, na terra e lá Sei que não vou encontrar Deus igual a ti Pois não há outro igual a ti Pois não há outro igual a ti Pois não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Não há outra injustiça Não há outro em salvação Não há outro em poder Não há outro tão grande Tão fiel pra salvar Não há, não há, não há Nem preciso procurar Sei que não vou encontrar Deus igual a Ti Nem no céu, na terra e no mar Sei que não vou encontrar Deus igual a Ti Pois não há outro igual a Ti Pois não há outro igual a Ti Reclare, não há outro Não há outro em amor Não há outro em perdão Não há outro em justiça Não há outro em salvação Não há outro em poder Não há outro tão grande Não há outro em salvação Não há outro em salvação Não há outro em poder Não há outro em justiça Tão fiel pra salvar Não há Não há outro em salvação Não há outro em salvação Não há outro em salvação Estamos de volta com o Espaço Feminino E como sempre eu volto agradecendo as pessoas que investem em mim e no meu trabalho Eu gostaria de recomendar pra você, se você está procurando procedimentos odontológicos ou estéticos Eu tenho duas recomendações muito boas pra você Primeiro, Estúdio 3 Odontologia Especializada Se você está em Belém do Pará Gostaria de fazer qualquer tipo de procedimento aí Procure a Estúdio 3 Tá aparecendo aí na sua tela o Instagram Arroba Estúdio 3 Odontro Você será atendida com certeza com todo carinho Também em Belém do Pará Clínica de Estética na Pele Lá você pode fazer tudo quanto é tipo de procedimento estético Se você chegar lá e disser que conheceu a Clínica na Pele Através de mim A sua avaliação será grátis Então procure a Clínica na Pele Arroba na Pele com dois L's Saúde Eu recomendo Conversando hoje sobre terceirização da infância Se você ligou sua TV agora Eu tenho a Liv e o Alan que são psicólogos Psicólogos, né? Na verdade E o Wesley que cantou pra gente já Vai cantar mais no final Então não se preocupe se você perdeu aí a voz abençoada do Wesley Mas também já está convidado aí pro bate-papo Porque é casado, deve ser pai Se não é tio, é irmão Três filhas lindas Sabe do que a gente está falando Olha aí Eu acho que pra quem está em casa a gente tem que começar Explicando o que que é, né? Então o que significa terceirização da infância? Quando a gente fala sobre terceirização da infância A gente está falando sobre cuidadores, né? Na maioria dos casos Pais, os responsáveis por essa criança de forma legal Que na verdade, eles não têm tempo hábil para cuidar dessas crianças E aí o que que acaba acontecendo? Dando essa responsabilidade, transferindo essa responsabilidade Para outras pessoas, para terceiros Então, por exemplo Escolas, babás, avós Que é o que tem muito acontecido E aí quando a gente terceiriza Quando a gente fala da terceirização A gente chega num ponto em que a gente não tem cuidado Desses responsáveis Não tem participação em momentos que são especiais Em momentos que são importantes Para essa criança ou para esse adolescente Complicado isso, né? Tu tem a tutela, tu tem a guarda Mas praticamente o filho não é teu, é isso? É, na teoria você é o responsável Mas na prática isso vai para um terceiro, né? Como a colega já bem disse O colégio, a creche, os avós A babá, a igreja E agora o tablet, né? O celular, o computador Ocupando um espaço grande também, né? Justamente Agora, não é novidade para ninguém o perigo disso, né? Mas eu acho que o primeiro problema é Você que tem um filho com a sua esposa Poxa, o choque cultural e as diferenças Já estão quando você casa com outra pessoa Já tem um problema aí Mas quando você terceiriza a sua educação Dos seus filhos para tantas pessoas diferentes Cara, que tipo de educação essa criança vai ter, né? Completamente diferente da sua e da sua esposa Com certeza Mas os valores que você vai passar para essa criança Ficam perdidos, né? Na verdade Sem referência nenhuma Sim, eu falo muito sobre base Eu sempre falo sobre estrutura e sobre base No consultório e até com os colegas E na verdade As pessoas estão perdendo isso O que eu percebo hoje É que essa geração que a gente está tendo agora E depois a geração dessas crianças E desses adolescentes Vão estar bem perdidos Do referencial O que a gente fala aqui é de referencial mesmo O que eu tenho como cultura O que eu tenho como ética O que eu tenho como moral, na verdade Para mim e para minha família Porque cada família tem isso Tem o seu Tem a sua forma individualizada De tratar essas coisas E quando a gente começa A distribuir isso De uma forma sem nenhum tipo de discernimento A gente precisa se preocupar com isso O Alan A Alívia falou no início Que terceiriza por falta de tempo hábil A gente sabe que muitas pessoas têm esse problema Mas eu noto que às vezes não é só isso Que causa essa terceirização E às vezes é Por falta de referência Por falta de tudo É uma criança criando uma criança E acaba que terceiriza É isso mesmo Eu penso que talvez a última geração de pais Em nome de uma carreira bem sucedida Em nome de prosperidade Em nome de poder dar para os filhos um conforto Um bem estar Que não teve na infância Eu acho que abriu mão de estar perto De estar junto Exatamente E nenhum presente substitui a presença Às vezes o pai tenta compensar dando coisas Dando presentes Atividades Exatamente Então aí a gente percebe Que isso acaba comprometendo O desenvolvimento da criança Justamente não ter a referência do pai E a gente não está falando de quantidade de tempo Qualidade De ficar 20 horas 12 horas com o filho Mas de qualidade E os filhos precisam dessa qualidade de tempo com os pais De experiências Para que lá na frente eles tenham lembranças Memórias Da convivência com o pai A mãe na cozinha fazendo bolo O filho lá ajudando O pai jogando bola Brincando de pipa Não tem preço E etc Não, não tem E a gente precisa pensar o seguinte Quando a gente pensa Estou trabalhando muito Porque a fala é essa Eu estou trabalhando muito Para te proporcionar aquilo que eu não tive E poder te dar, por exemplo O videogame que você tanto queria Só que se a gente perguntar para essas crianças E eu posso dizer isso De experiência De palestras em escolas Adolescentes e crianças dizem para mim Mas eu não queria isso Na verdade o que eu queria Era sentar e conversar com meu pai E com a minha mãe Era andar e brincar na chuva com eles Acho que se a gente Os pais parassem para pensar Eu quando minha filha nasceu Parei 4 anos de tudo Porque eu cheguei a uma conclusão Que se eu trabalhasse O que eu fazia antes de ter minha filha Eu ia praticamente trabalhar Só para pagar uma babá A diferença ia ser muito pequena Então vale a pena trabalhar Só para pagar uma babá Ou é melhor ficar em casa com seu filho Eu acho que é um Claro Alguém tem que sustentar a casa Com certeza Mas tendo essa possibilidade Eu acho que vale a pena Dar uma avaliada nisso Não é Wesley? Sim E eu queria fazer uma pergunta Aos doutores aqui Se existe essa questão De no consultório deles Ter uma orientação Para os pais Que no caso O casal Que vai estar pensando Em ter filho Eu acho que devia ter essa orientação O que eles vão passar Quando eles forem pais Eles não estão preparados Parece que a gente percebe isso Que eles não estão preparados Para a situação que está surgindo nova O filho tem que ser planejado Sim, planejado Mas além de tudo O que eu digo Eu falo para todas as pessoas Que querem ter filhos Ou que tem já seus filhos Que não vem com manual de instrução Você quando tem o bebê Você se torna mãe Você se torna pai Então não tem como E é uma caixinha de surpresas Na verdade Porque cada uma é diferente Você tem três, não é isso? Então cada um vai ser diferente Cada um vai se expressar De uma forma diferente E nós vamos tratar De uma forma diferente E sim Nós temos sim Uma orientação Quando nós atendemos Crianças e adolescentes Nós temos orientações Dependendo do caso De 15 em 15 Uma vez ao mês Alguns psicólogos Eu sou uma dessas A gente faz workshops E cursos Para esses pais Ou esses recém pais Ou esses futuros pais Eu digo que a psicologia Acredito que você também ache isso Ela não trata apenas transtornos Nós tratamos E trabalhamos com a prevenção Exato Até porque o pai e a mãe É parceiro nesse trabalho Tem um grande psicanalista Que diz que os filhos São sintomas dos pais Então não tem como Você lidar com o filho Sem ter que lidar necessariamente Com os pais E não dá para também descartar Essa ansiedade do pai Esse desespero Frente ao novo Ele não sabe realmente O que fazer É uma experiência única Uma experiência nova Mas se ele não fazer Se ele não colocar a mão na massa Se ele não estiver com o filho Porque educar dá trabalho Ele nunca vai conseguir lidar com isso Ele vai sempre terceirizar Seja por medo Seja por falta de tempo Ou seja por qualquer outra desculpa Inclusive os transtornos Às vezes são uma desculpa Ele encontra uma justificativa Maravilhosa Para poder Para poder se livrar Da responsabilidade Então o problema É que meu filho tem TDAH Esse é o problema O problema é o filho E aí pronto Ele encontra uma solução Assim Que ele pode dar Essa solução para todo mundo Para a escola Para os amigos Que falam Ah, teu filho está demais Estou precisando de limite Mas é que por exemplo O TDAH A gente tem tratamento E se os pais trabalharem juntos A gente consegue trabalhar Melhorar a qualidade de vida Dessa família E dessa criança Então independente do transtorno Se esses pais estiverem com a gente A gente consegue trabalhar bem Eu acho legal falar nisso E voltando para o que tu falou Da prevenção Porque normalmente As pessoas têm uma ideia Que psicólogo, psiquiatra Às vezes só se procura Em caso de problema E na verdade A prevenção também É uma coisa bacana Do mesmo jeito Que você vai no médico Para o seu chacap anual Ver se está tudo bacana De repente tem lá No exame de cega A deficiência De uma vitaminazinha Que previne Tomando a vitamina Resolve o resto do problema Em vez de criar Uma bola de neve Muito grande Então a gente criar Essa cultura De que Para o psicólogo Para prevenir problema Não para tratar o problema É prevenção É qualidade de vida A gente diz que Toda pessoa deveria ter O seu psicólogo Um psicólogo Para chamar de seu E a verdade é essa Porque a gente não trata Apenas transtornos Porque na sociedade Que a gente está vivendo Eu acho que todo mundo Luta contra alguma coisa Sim Pela velocidade De informações Cobranças E atividades Inclusive Luta contra a culpa De não poder estar Em casa com o filho Correto Essa culpa é enorme Eu acho que essa é uma das maiores De todo pai De toda mãe Sim, sim Olha só De que forma Essa terceirização Pode afetar No desenvolvimento Dos filhos De várias formas Exato Vamos tentar dividir Eu acredito que É porque Muita coisa Eu acredito que Normalmente A gente está falando De crianças Com baixa tolerância A frustração A gente está numa geração Disso Hoje Porque tudo o que elas querem Elas têm Já que precisam Compensar a ausência Dos pais Crianças As vezes sem limite E existem pesquisas Apontando para uma tendência Não é um fator determinante Mas uma tendência Para agressividade E comportamento Antissocial Tá demais E pensar também No outro lado Na sobrecarga Daquele que cuida O avô O avó As vezes o irmão mais velho Também assume essa função Vira adulto Antes da hora também Porque tem os benefícios Obviamente Tanto para o irmão mais velho Quanto para os avós Mas as vezes Existe uma sobrecarga financeira Uma sobrecarga De tempo E de energia Que o avô Já não tem mais E sem falar Que a gente está falando De gerações distantes Então entra um conflito Geracional Em que o filho fala Ah E o avô Às vezes não entende o A Entende o Z E aí fica complicado Porque tem uma geração No meio Que está fora desse sistema Que são os pais Fora a falta Daquele afeto Que só pai e mãe Podem dar Ainda iria destacar A questão da autoestima baixa Porque se você não tem referencial Você fica ali Naquele fogo cruzado A babá diz isso A minha professora diz isso Lá no integral E na creche Está falando isso Os avós Estão falando isso Mas aí a minha mãe E meu pai Não querem ir de frente Com a minha avó Porque eles auxiliam Esse cuidado E também Eu falo muito isso Você não valida A criança Você tem ou pais Permissivos demais Ou você tem pais Autoritários Você não tem o equilíbrio E aí a gente Começa a padecer A gente começa A ter transtornos Que às vezes Não são transtornos Temos crianças infelizes Crianças terceirizadas Que não sabem Quem são os pais Que querem brincar Com os pais E não conseguem brincar E aí O sentimento da criança De abandono De rejeição De desamparo De tristeza E às vezes de culpa Porque ela mesmo Pode se culpar Pela situação O pai não gosta de mim Minha mãe não gosta de mim Poderia ser diferente E aí Aquela criança Vai desenvolvendo Uma série de dificuldades Relacionais Uma série de dificuldades E aí É isso tudo Meio que Claro Não é regra E você pode escolher Ser diferente Mas isso meio que Já mostra Qual vai ser o futuro Dessa criança Porque se foi só isso Que ela aprendeu A tendência É que ela siga Pelo mesmo caminho Às vezes até inconscientemente Sim Eu não gosto de generalizar É foi o que eu falei Porque o que acontece Alguns pais precisam Trabalhar mesmo E precisam desse auxílio Precisa de necessidade Sim E aí a gente pensa No seguinte Como é que eles vão Aproveitar o tempo Que eles têm Com esses filhos Se é com qualidade Se não é E eu conheço muitos pais Que aproveitam Com muita qualidade E isso é maravilhoso Nós trabalhamos Mas a gente Tenta sempre Aproveitar isso Com a maior qualidade Possível Mas também A gente tem O outro lado Aqueles que não Conseguem fazer isso Ou não sei Se conhecem Essa questão De qualidade De oferecer Ou nunca tiveram Ou nunca tiveram A gente falou aqui Das atividades Que colocam muitas Atividades Para essas crianças E às vezes Tem atividade Mas se o pai For pelo menos Uma vez Assistir essa criança Olha que maravilha Tem isso também Um diazinho na semana Já resolve Um dia Na semana Estudar Pegar dois dias Na semana Para estudar Com o filho Isso é maravilhoso Para uma criança A criança se sente Amada Se sente respeitada São coisas pequenas Não precisa ser O Playstation Não precisa ser O tablet Ou o celular do ano E essas coisas São utilizadas O celular Tudo isso é utilizado E a gente não pode Também colocar Uma carga tão forte Em cima deles Mas tudo com moderação A palavra de ordem É equilíbrio Então É equilíbrio em tudo Claro, a gente não está aqui Para demonizar você Que está em casa Nem para criticar A gente está aqui Para orientar E ajudar Esclarecer A dúvida Que está na sua cabeça A gente vai para um break E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Estamos de volta Com o Espaço Feminino E agora um momento Muito especial Também do nosso programa Estamos na cozinha Finalmente para aprender O hambúrguer De costela Angus Que o Menezes aqui Me prometeu Que era fácil Fácil, fácil O hambúrguer de costela Angus Você pode fazer Quem não é um amante De um bom hambúrguer Na verdade Eu gosto De um bom hambúrguer Eu optei em fazer Você pode fazer Qualquer tipo de carne Você pega uma carne De primeira qualidade Você manda moer Vai ficar legal Eu fiz um blend De 80% De De costela Angus Que é um boi De melhor qualidade Tá Ele Ele A carne é mais suculenta É mais limpo E 20% De gordura Da fraldinha Por que? A gordura É que vai dar liga Para não Além de dar sabor Não desfazer o hambúrguer Na hora que você colocar Legal Entendeu? Então Você pode fazer Esse blend Colocando 25% Por exemplo De patinho 25% De fraldinha 25% De bacon E assim vai Você monta O seu hambúrguer Do jeito que você quer Eu aqui optei 80% De costela Angus E 20% De gordura Da fraldinha Entendi Por isso que a carne Ela fica com esse aspecto Tá vendo? Olha isso pra quem tá em casa Olha aí Ela não tá 100% vermelha Devido a gordura Que eu adicionei Aqui Eu entendi Antes da gente começar Renan Eu quero lembrar você Em casa Pega logo o teu papel Pega logo a tua caneta Já já a gente vai dar Pra você anotar O que você precisa Os ingredientes todos Desse hambúrguer Mas antes da gente dar Eu lembro pra você Ficar tranquilo A mulher que tá em casa Se for muita coisa Aqui não parece ser muito Mas tem um bocado de coisinha aí Que você precisa pra fazer esse hambúrguer Se não der pra anotar tudo Fica tranquila Daqui a pouco vai tá lá no nosso site Todos os ingredientes Modo de preparo Esse programa vai estar daqui a pouco também No nosso canal do YouTube YouTube.com Barra boas novas oficial E lá você pode assistir Voltar Assistir de novo Dar pausa Então fica tranquila Que vai dar pra anotar tudo Então pega aí o papel e caneta E anota O que você precisa pra fazer Esse hambúrguer De costela angus Para o hambúrguer de costela angus Você precisa de 600 gramas de carne moída Costela Cada hambúrguer Com mais ou menos 180 a 200 gramas Dessa costela 200 gramas de queijo gorgonzola Creme de leite Essência de fumaça a gosto Uma colher de sobremesa de noz moscada Ralada na hora Pimenta do reino moída na hora a gosto Maionese tradicional O pão para montagem Alface e queijo parmesão chips Até aí tudo bem Agora essência de fumaça Essa é uma novidade É porque o que acontece A técnica de defumar O alimento Ela demora Ela requer um certo cuidado E a gente não tem muito tempo Para eu poder ensinar Eu gosto muito dessa essência de fumaça Existe o líquido E existe o pó O pó é mais fácil de achar O líquido é um pouco mais complicado Esse aqui é um líquido importado Mas em algumas casas De produtos naturais De boa qualidade Você acaba encontrando Então vamos lá Partir para dentro O que eu quero aprender a fazer A boca já está cheia d'água Então Esse hambúrguer Eu uso muito pouco ingrediente Está aqui Basicamente isso aqui A carne É Com o blend que eu falei De 80 e 20% Esse queijo parmesão É ralado na hora Eu ralei um pouquinho Antes do programa começar Eu vou fazer Uma guarnição Que é o chips De parmesão Perfeito A noz moscada Para ralarmos Aqui O queijo O queijo gorgonzola Ele é um pouco mais rígido Sim Então ele não derrete 100% Eu diluí ele na ponta da faca Eu amassei ele na ponta da faca E adicionei o creme de leite Ele ficou com essa textura É um queijo maravilhoso Eu não coloquei Aí é gosto Tá Tereza Claro O queijo gorgonzola Ele é um pouco concentrado Ele é um pouco forte Ele tem um sabor marcante Na característica dele Então Eu gosto muito de queijo gorgonzola Eu abuso muito do queijo gorgonzola E da noz moscada Eu gosto bastante Então Mas é uma receita simples de fazer O nosso grande principal ingrediente É a essência de fumaça A noz moscada E é claro A carne A nossa carne De primeira qualidade A estrela de um hambúrguer É a carne Exatamente Então assim Eu vou começar o processo Não tem dificuldade nenhuma Eu já sei muito de cabeça Tá Olhando Um hambúrguer de qualidade Você bota mais ou menos 180 a 200 gramas Uma balança de precisão Exatamente Exatamente Só que aqui eu já sei mais ou menos Aí você pode colocar aqui Usar as mãos Não tem problema nenhum Tá Nós vamos colocar uma pitada de sal Só na hora Só na hora Entendeu Nós vamos ralar A nossa noz moscada Eu gosto muito de noz moscada Então eu sou um pouco suspeito em dizer Você pode colocar Sem se preocupar Ela tem um gosto característico Olha o cheiro que dá Pena que não dá pra vocês Sentirem esse cheiro A nossa vai sair Entendeu Mas eles vão saber Do que a gente tá falando Aí você coloca A pimenta do reino na hora Tudo moído na hora Tudo ralado na hora Fica muito mais gostoso, né Aí você amassa Sem problema nenhum Olha Tá Tudo tá incorporando aí Nessa carne, né A carne ela é muito De boa qualidade Pode ver que nos dedos Estão super limpinhos Ela não agarra A gordura dela não agarra E aqui tá A nossa essência de fumaça Aí a gosto Eu já sei a quantidade que coloca Tô curiosa com essa essência de fumaça Aparentemente Ela lembra um pouco do molho de soja Sim, eu ia dizer Ela lembra um pouquinho de molho de soja Frigideira bem quente Tá Aqui eu vou fazer meu bolinho rapidinho E aí, gente Não precisa ser muito Não, não, não Não tem muito Segredo Se você tiver aquele cortador Aquele aro Pra você fazer ele redondinho Numa altura legal Tudo bem Aqui eu vou Modelando ele Você cozinha ele Pra meter a mão assim Na frigideira, né Mas a gente tem que ter Um pouquinho de cuidado, né Entendeu? Não tem problema O... A carne do hambúrguer Não precisa botar Nenhum tipo de óleo Não, não Não, porque a própria gordura Hum, entendi A fraldinha que eu moí E a costela também Ela é muito marmorizada Vai soltar Ela vai soltar um caldo Eu gosto de carne Gente, o cheiro Tá incrível Mal passado Pra ao ponto É... Na frigideira Você vai deixar mais ou menos Cinco minutos de cada lado Se você quiser que ela fique Ao ponto Pra bem passado Você dá uma abafada Com uma tampa Entendeu? Você dá uma abafada Que o cozimento vai ser mais rápido Eu não gosto Eu deixo o processo natural Esqueça ela aqui Frisdeira bem quente Tá? E é isso Daqui a pouco É... Quanto tempo aí de cozinha? Cinco minutos de... De cada lado no máximo Legal, legal Entendeu? Nossa Eu vou falar pra vocês O cheiro tá incrível Olha como é que fica bonito Isso aqui eu fiz O cheiro tá incrível Se você... Quando você fizer em casa Com certeza A casa inteira vai sentir o cheiro E vai vir pra cozinha Com certeza E eu vou ensinar rapidamente Fazer o... O chips de queijo parmesão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu pegar aqui a nossa... É só jogar ele pro lado um pouquinho Como é que ele fica bonito Olha Mas eu não... Não é hora de virar ele não, tá? Deixa ele aqui Isso aí ralou no fininho, né? Exatamente Queijo parmesão Vamos fazer duas unidades aqui Você pode colocar também Uma tapioquinha de queijo parmesão, né? Gosto também Você pode colocar um aro, tá? Pra ele ficar redondinho, bonitinho Mas eu não vejo necessidade Tá? Aqui vai dar o mesmo efeito Você vai deixar ele fazer um crispezinho Uma chips, né? Ele vai endurecer Isso aqui fica maravilhoso Nossa Eu vou colocar mais um pouquinho De essência de fumaça Cheiro, gente Vocês não estão entendendo Essa hora da tarde Que já tá batendo aquela pominha Pelo amor Aqui a gente vai virar o nosso chips Não gruda, né? Interessante Não, porque a... A frigideira é de boa qualidade, né? É de antiaderente, entendeu? Não tem problema não O próprio queijo Você pode ver O próprio queijo Ele tá eliminando Uma gordura dele mesmo Entendeu? Então ele não Eu não precisei Colocar um fio de azeite Manteiga Nem nada, né? Que cheiro Eu não tô entendendo A situação E essa aqui Como eu havia falado Antes Eu triturei O queijo gorgonzola Na ponta da faca Adicionei O creme de leite E ficou Esse creme de queijo gorgonzola Não tem a maionese ainda aí? Não, ainda não Ah A maionese Eu optei Por uma maionese Caseira Tradicional Porque o que acontece Tereza? Aqui nós temos Muitos ingredientes Com sabor marcante Sim, forte A gorgonzola É um ingrediente forte A noz moscada É forte A essência de fumaça Então Não tem necessidade De você colocar Uma maionese Temperada Uma maionese Vai subir, né? Exatamente Eu costumo falar Que vai dar uma briga Entre os ingredientes Olha como é que fica bonito Nossa Bem crocante Rico Deixa eu colocar Esse prato pra cá Ai, Jesus É hoje Aqui eu vou botar A caminha Entendi Pro chips ficar em pé Exatamente Entendeu? Virou Olha, gente Como tá esse hambúrguer Dá pra ver? Tá parecendo Um chips de hambúrguer Também Exatamente Aí como eu falei Mais cedo Se você quiser deixar ele Num ponto mais rápido Você vem Com a própria tampa De uma panelinha Você dá uma abafada Um pouquinho Pra poder acelerar O processo Legal, legal A gente com fome Ninguém quer esperar 10 minutos Não se encheram Ficar esperando É brincadeira É maldade Olha Várias dicas Hoje aí, hein, gente E todo mundo É que vai provar Opa Você vai provar Os convidados vão provar Estamos aí Eu vou provar Que eu gosto Os convidados aprovaram Os convidados aprovaram aí Entendeu? Eu sou um amante De uma De um bom hambúrguer Desde pequeno, né Vou pegar aqui É que criança, né Não gosta Exatamente Imagino que na tua casa Deve fazer um sucesso isso, né Eu em casa eu cozinho Mas não cozinho tanto não Entendeu? Cansa, né Eu deixo a esposa fazer Um pouquinho também, né Entendeu? Esposa cozinha bem? Cozinha Então tá beleza Olha Ó, tá ficando bem legal E tem um detalhe importante, Tereza Eu não sei se você já comeu o hambúrguer E na hora que você foi dar aquela mordida Ele espirrou Sim Daquele suco Por quê? É Toda suculência se concentra Entendeu? Então por isso que Assim que nós terminarmos de grelhar ele É bom você deixar Igual aqui Eu grelhei anteriormente Ele já descansou Toda gordura já espalhou Para as extremidades Então não tem problema Esse espirro Não vai acontecer E não vai te sujar Nada disso Então esse hambúrguer aqui Toda vez que você fizer um hambúrguer Dessa altura Dessa proporção De peso Que é mais ou menos 180, 200 gramas É bom você deixar Assim que você terminar de montá-lo Você deixar ele Descansar um pouquinho O legal é que Eu notei que o Menezes fez ele bem grande E eu fiquei pensando Gente, naquele pãozinho Esse negócio grandão Mas ele dá uma diminuída Ele dá uma diminuída Com certeza Esse pão também é outra Não Esse pão aqui Eu optei um pão tradicional mesmo Ah, mas bonito Esse é um pão brioche Tá E gergelim branco Uma face tradicional Aí fica a gosto Você pode incrementar Da forma que você quiser Tá Ai Já tá quase pronto Eu vou Eu vou passar esse queijo Gorgonzola aqui Olha isso, gente É até bom porque O creme de leite Ele dá uma quebrada Nesse gorgonzola todo Eu gosto de gorgonzola Então eu sou suspeita Mas Não é todo mundo que gosta, né? E tudo na cozinha Ou é bom ou é ruim Não tem meio termo, entendeu? Então assim Tudo que você faz Você tem que provar Se não tiver legal Não tá bom Entendeu? Eu acho que já tá legal Eu vou fazer uma incisão nele aqui Olha isso, gente Olha o cheiro que ele dá Ai, senhor O que que acontece? Tá fácil não, gente Fica aqui vendo isso Não tá fácil não Conforme eu falei anteriormente Nós vamos deixar ele descansando Um pouquinho ali É ótimo E aí ele vai terminar de Cozinhar, né? É o tempo, beleza Que eu termino o programa Então Aí eu vou aqui Preparando pra Você provar O hambúrguer Beleza Então vamos deixar ele descansar Vamos deixar ele aqui Enquanto isso Eu volto lá Termino o bate-papo Na sala E depois no final A gente mostra como ficou Com certeza Esse hambúrguer de costelano A gente vai pra mais um break E já já voltamos Com mais Espaço Feminino Estamos de volta Com o Espaço Feminino Enquanto o nosso hambúrguer Tá descansando lá A gente voltou pra sala Pra terminar o bate-papo Hoje sobre terceirização Da infância Vocês não são professores Não são profissionais de escola Mas vocês devem ter que Manejar aí E saber um pouco de tudo, né? Essa pergunta que chegou aqui Eu achei muito interessante Não sei se vocês vão saber responder Mas imagino que sim Se as escolas percebem Essa terceirização Elas podem fazer algo Para alertar a família? Sim e devem, na verdade Eu faço trabalhos em escolas E tenho filhos Então algumas escolas Algumas escolas fazem palestras Fazem reuniões Chamam os pais para conversarem Então eu acho que o trabalho Em conjunto Psicólogo, escola e família É de extrema importância Família é pai e mãe, né? De preferência Lela Exatamente É, o psicólogo Ele estando ou não No ambiente escolar Ele pode intervir Nessa relação E é interessante Que haja esse diálogo Entre o psicólogo A família e a escola E a escola sim Pode alertar Pode trazer uma orientação Pode dar a sugestão De procurar um profissional Para que haja essa orientação Para que haja esse trabalho Em parceria Legal E para quem está assistindo em casa E de repente se identificou É, às vezes a gente precisa De um choque de realidade Para acreditar Que a gente está passando Por uma situação dessa Verdade Como então Que dica vocês dariam Para tentar recuperar Essa intimidade Perdida De um pai para um filho Do filho para uma criança E do filho para um pai Do pai para um filho, né? E como se reprogramar Para tentar melhorar A dica é sempre a seguinte Procure sempre a ajuda De um psicólogo Porque às vezes Está tudo tão perdido Que a gente não sabe Como manejar tudo isso Passe mais tempo De qualidade Com o seu filho Às vezes você fazer Uma brincadeira Na cozinha Legal Um joguinho Passear Na rua Em praças Isso é muito bacana Então tenha mais tempo Com o seu filho Se organize E se conheça melhor Legal Eu acho que a felicidade Está nas coisas pequenas Nos detalhes Nas coisas simples Então eu acho que é interessante Prestar mais atenção No filho Passar tempo De qualidade Com o filho Não precisa ser nada Muito assim Elaborado, né? E procurar Observar o que rouba O seu tempo Legal Porque se você tem Um tempo livre E como você usa Esse tempo livre? Às vezes é É muito tempo dedicado À internet Ao celular Ou alguma tarefa Que não é prioridade E os filhos são prioridade Porque o tempo passa Logo ele vai crescer E logo você Vai se arrepender Desse tempo Que você deixou De usufruir com ele A intenção aqui Não é colocar culpa Ou peso nos pais Mas trazer um alerta Porque sim Lá na frente Seria muito bom Que os seus filhos Tivessem memórias Lembranças Recordações De coisas que fizeram juntos Eu acho que é isso É um investimento Não no bem material Mas em comprar memórias Em fazer história Junto com o filho Estar junto com o filho Falou de memórias Eu lembrei Que eu nunca me esqueço Das vezes Que eu ensinei Minhas filhas Andarem de bicicleta Das duas Eu não esqueço De cada detalhe E quando eu converso Com elas também Elas lembram De cada detalhe Daquele dia Que realmente é inesquecível E eles têm uma atenção Às detalhes Sim Porque são as coisas Que constroem Aquilo que está sendo construído De identidade De família De base De estrutura Que eles vão passar adiante A Bíblia diz Quando a gente chegar no céu Vai adiantar ter ganhado O mundo inteiro A primeira coisa Que Deus vai perguntar Para a gente É como a gente cuidou Da família Que ele deu para a gente Então Lembra disso Quando você estiver Sobrecarregado De coisa para fazer A tua família É sempre a prioridade Número um O mais importante Eu queria convidar vocês Para irem lá para a cozinha Comigo Experimentar aquele hambúrguer Porque a boca já está cheia d'água Vocês aceitam? Claro Então bora lá Vamos nessa Já descansou aí? Já descansou Ufa Dá para cortar aí Uns quatro Uns cinco Para a gente experimentar Esse negócio Ficou bem bacana Vou fechá-lo aqui Olha isso gente Pode ver que ele ficou bem úmido Está vendo? Que isso hein? Simples Acho que todos nós aqui Não precisa ser cozinheiro Exatamente Ai Jesus Vai dar gente Vai dar para todo mundo Pode experimentar Cada um pega um chips desse Vou ter que fazer esse esforço Ainda vou fazer mais Eu gosto de gorgonzola Então eu vou mergulhar Cadê? Aqui Mergulharei ele Na gorgonzola Ah divide Não se não fica gulosa Da história aqui Para você Obrigada Vamos colocar a mão mesmo Que tudo com a mão Fica melhor mesmo Vou botar a gente Você não tem problema Obrigado Entendeu? Arranca E aqui Eu vou pegar esses dois aqui Vou partir Para dar para o nosso convidado ali Muito bom Precisa falar alguma coisa gente? Está todo mundo querendo comer né? E aqui o nosso Muito bom Hamburguer Vamos colocar a mão Não tem problema Vamos lá né Para você Já gente Bora junto Bora junto Experimentar esse negócio Para você e para você 1, 2, 3 e vamos embora E eu vou comer um pedaço também Incrível Muito bom É bom né Realmente A fumaça Dá para ver Que faz uma diferença Não fica igual a qualquer Tudo é a proporção Se você quer mais gosto De fumado Você tem que colocar mais fumaça E assim Fica com todos os ingredientes né? Pelo amor de Deus gente Vai logo lá no mercadinho Aí perto de casa Para achar Compre Uma mistura aí De angus Com fraldinha Com patinho Com bacon Com tudo Fica bem legal Bem legal é você É uma receita Que você não gasta muito não Entendeu? Vocês entenderam né? Olha Durante o programa inteiro Os contatos de todos Os nossos convidados Apareceram na tela Se você está precisando De uma ajuda Para recuperar o tempo Perdido com seu filho Procure o psicólogo Se você quer aprender Um pouquinho mais Sobre isso Procure o Menezes Está tudo lá no nosso site Também E no canal do Youtube A gente termina com música Enquanto a gente come aqui O Wesley vai cantar Jesus meu rei Do CD Vivo pela graça Um grande beijo E até o próximo Espaço Feminino Deixou a sua glória Se esvaziou Em servo se tornou A si mesmo se humilhou Jesus 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 Deixou a sua glória Deixou a sua glória Se esvaziou Em servo se tornou A si mesmo se humilhou Jesus Jesus Mas Deus o levantou Soberanamente O seu nome exaltou Chama pra vencer Jesus Sobre todo nome Tenho poder Jesus Meu rei Meu salvador Jesus Poder de Deus Jesus 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 Meu rei Meu salvador Jesus Jesus O mundo de Deus Jesus 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 Mas Deus o levantou Mas Deus o levantou Soberanamente O seu nome exaltou E chama pra vencer Jesus Que Deus o levantou Jesus Que Deus o levantou Meu rei Meu salvador Jesus Deus o levantou Jesus Deus o levantou Jesus Jesus Meu rei Meu salvador Jesus Jesus De Deus Jesus 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 Ele E todos os joelhos se dormem Toda língua confesso Jesus Cristo é o Senhor E todos os joelhos se dormem Toda língua confesso Jesus Cristo é o Senhor Jesus, meu Rei, meu Salvador